DJ Gordinho Brownie Você está curtindo DJ Gordinho Brownie Tocando no coração do regueiro DJ Gordinho Brownie O piso de Timon O piso de Timon DJ Gordinho Brownie Gordinho Brownie Gordinho Brownie Uno di que sona Che uno fa Anche questo che Sto mettendo dentro una canzone DJ Gordinho Brownie Gordinho Brownie Gordinho Brownie E de gordinho pra Praune Tocando na qualidade Tocando na qualidade Sempre de piu CORDINHO BROWNY CORDINHO BROWNY Amore Verras Che posto me da Dove adesso no Se sei CORDINHO BRANDONY Gordinho Brownie Gordinho Brownie Você está curtindo Você está curtindo DJ Gordinho Brownie Tocando no coração do regueiro Você acha que questores terás Um dia que sona Que eu não faço Até questores terás Estou matando dentro da canção Mas o que tem O que tem Continuou A sonar É um pouco Cordinho Brownie O Peso de Timão O Peso de Timão Dorme Sará Cosi Como se depor Como respirar É uma área nova Sem ter de piu DJ Gordinho Brownie Tocando na qualidade Tocando na qualidade Vai atrás Que pastor Tomerá Dove adesso Sono Eu sei Dove adesso Eu sei Dove adesso Eu sei Eu sei Dove adesso Eu sei A CIDADE NO BRASIL